Se você tem até 40 anos de idade e não passou os últimos anos da sua vida numa caverna, provavelmente você já ouviu falar da série Friends. A história de Joey, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Ross rodou o mundo, impactou muita gente aqui no Brasil também. E é muito comum você ouvir pessoas dizendo que aprenderam inglês a partir de Friends. Mas aí você pode ficar até meio borocochô, porque se eles conseguiram, por que você não conseguiu? Essa é uma questão muito delicada, mas pessoal também. Só que eu vou usar o exemplo de Friends para entendermos como é que séries e fontes de entretenimento em geral nos ajudam a adquirir e principalmente melhorar uma língua estrangeira. Check it out! Antes de qualquer coisa, vou pedir aí o seu joinha se você estiver no YouTube, vou pedir o coração também no Instagram e eu quero o coração no Facebook também, porque esse negócio de dedão não tá com nada. Mas enfim, volvemos ao nosso vídeo. Como eu disse logo na introdução, Friends causou um efeito quase hipnótico nas pessoas aqui. Na verdade, foi no mundo inteiro. As pessoas se relacionavam com os personagens. As pessoas queriam saber o que ia acontecer. Quem ia ficar com o quê? Quem ia se pegar? Ficar rico? Ficar pobre? Casar e tal? Aquela coisa. As pessoas relacionavam-se com o que eu chamo de Friendsverse, o universo Friends. E é justamente nesse estado quase hipnótico, guarde essa palavra, que reside tanto no sucesso da série quanto das pessoas que conseguiram usá-la para aprender ou melhorar, principalmente o seu inglês. A palavra correta é hipnótico, um estado hipnótico. E por que eu falo isso? Bem, nós sabemos, quer dizer, qualquer pessoa mentalmente saudável, pelo menos, sabe que aqueles personagens e todo aquele contexto era meramente fictício. Ou seja, não existia a Joey, não existia a Monica, Rachel, graças a Deus não existia uma Phoebe. Se bem que, brincadeira, eu tô brincando com a Phoebe, mas eu adorava ela. Tipo, adoro ainda ela. Mas, enfim, o que a gente sabe é que todo aquele universo era fictício, mas ainda assim nós sentimos as dores, nós torcemos pelos personagens, nós queríamos que eles se desenvolvessem de uma determinada forma. Muitas vezes nós nos espelhávamos neles e queríamos que eles tivessem um determinado tipo de comportamento para que assim nos vivíssemos melhor dentro daquele contexto todo. Toda esta imersão neste universo fictício é, por definição, um estado de transe. Este transe era justamente o que possibilitava que as pessoas não ficassem tentando racionalizar muito o contato que eles tinham com a língua inglesa. Eles simplesmente iam assistindo os episódios e, à medida que eles estavam ali tão imersos, iam absorvendo de maneira inconsciente toda a informação, ou pelo menos grande parte da informação, a que eram expostos. E aí tá a diferença entre alguém que efetivamente gosta de séries, ou pelo menos não tem nenhum tipo de resistência com elas, conseguir aprender inglês com mais facilidade do que outras. Na verdade, muitas pessoas podem inclusive gostar de séries e não terem tanto sucesso, principalmente porque elas não conseguem imergir no contexto ou na situação, se essa série estiver sendo apresentada em inglês ou qualquer outra língua. Eu, por exemplo, tenho uma série que eu adoro, tá na Netflix, chamada The Rain, só que a série, ela é, salvo engano, dinamarquesa. Eu não consigo ficar imerso naquela série, né, quando eles estão falando em dinamarquês. Eu vou lá e coloco o áudio em inglês, porque em inglês eu já consigo imergir. O que você precisa pacificar na sua cabeça é que tudo bem se você não conseguir se sentir imerso dentro de uma série ou qualquer outra coisa se estiver em inglês. O entretenimento só serve como fonte de aprendizado se ele for encarado como tal. Ah, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada. O que eu tô dizendo é, se você quiser assistir uma série e aprender inglês, você precisa se divertir e não ter o objetivo essencialmente de aprender inglês enquanto tá exposto a essa série. Porque senão, você nem vai conseguir se divertir, nem vai conseguir aproveitar o inglês. Você vai ter sempre aquela barreira, nunca vai conseguir emergir em todo o processo e aí você só vai colher frustração, quando na verdade este nada mais é do que um processo pessoal seu. Nem todo mundo vai conseguir aprender inglês através de séries, pelo menos não sozinho. E aprender sozinho, neste sentido, é muito diferente de você ter um professor te expondo propositalmente e com um determinado fim para uma série. Ou seja, se algum teacher trouxer uma série pra poder ter uma atividade ou qualquer coisa com você, aí você precisa efetivamente executar. Porque caso ele saiba o que ele tá fazendo, e existem milhares, e sim, a maioria dos professores que fazem esse tipo de atividade tem um fim. Pessoas que melhoraram seu inglês com séries não tinham inglês como objetivo final. Foi uma consequência, porque eles foram montando como se fosse um mosaico. Em um determinado momento eles eram expostos a um tipo de informação, em outro momento a outra. E não havia um ordenamento lógico. Eles simplesmente foram montando este grande quebra-cabeça, só que de uma forma contínua. Muitas vezes assistiam quatro, cinco episódios, ou reassistiam, e acessaram coisas que eles não perceberam da primeira vez. Se você parar pra pensar, tudo isso que eu tô falando, mais uma vez, recai no conceito da continuidade do processo. E se você não vai conseguir dar continuidade a este processo assistindo Friends ou qualquer outra coisa do gênero, tudo bem. Você precisa ser bombardeado por algum tipo de informação que te faça imergir. E isso pode acontecer também em menores doses. Você ser exposto a inglês durante meia hora, sabe, de uma maneira ininterrupta, muitas vezes é desconfortável para muitas pessoas. E aí o tiro acaba saindo pela culatra. No lugar de você se sentir imerso e tirar proveito daquele momento, você só vai ter frustração e não vai conseguir aprender nada. Conheça-se, saiba quais são os seus pontos de partida e de onde você pode extrair informação e transformar em conhecimento. Bem, basicamente é isso. I see you on next Friday. No, actually, I see you on Monday. Eu vejo vocês na segunda-feira. Bye!